Estou aqui na Escola Ativa falando com a turminha do quinto ano, right people? So please, as you know, a gente usa a semana para a gente fazer essas short video classes recording, porque são curtas, são aulas gravadas, recording, e que a gente utiliza para que a gente possa continuar com os estudos, não é? Nas quintas-feiras, como vocês já bem sabem, a gente corrige o conteúdo que agora está sendo gravado, tira dúvida e também se conhece melhor. Então, está quinto ano. Vamos? Let's do it again? So please, if I were you, I would take my book from da minha school bag ou da minha backpack, tirar o livro, take out da minha school bag ou backpack, minha mochila, and open it on the page that I'm going to tell you. A página que eu vou lhe dizer é a página 88, pessoal, do quinto ano. E a cover, a capa, o início é esse aqui, a unidade 11, unidade 11, que tem um title, um título. O título é Let's Guess the Country. É uma brincadeira. Let's é uma sugestão, tipo, vamos, let's guess. É como vamos adivinhar os países. Os nossos coleguinhas aqui, os personagens, percebam, justamente nesta mesma página aqui, o que o Peter está mostrando, o que está acima com a ilustração, perceba, é um balãozinho que tem umas bolinhas, ou seja, você já conhece, já lê cartão faz tempo, é o pensamento. E o que está abaixo é o que eles falam. Então, o aluno, a aluna estão imaginando um determinado lugar e eles vão falar sobre esse lugar. O jogo aqui é Let's Guess, vamos adivinhar de que país eu estou falando. Aí a pessoa dá o nome do país. Além disso, nessa unidade, a gente vai fazer também gostos populares, é onde a gente vai estar entrando, em gostos populares, e também a respeito de preferências. Aquela situação onde você diz, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. I like, I don't like. She likes, he likes, it likes. And he, she, it doesn't like. Ok? Conforme a gente vai estudando, a gente vai esclarecendo melhor o assunto. Muito bem. Então, para início aqui, você já está com o seu livro nas mãos, eu já estou com o meu aqui. Vamos começar, então, aqui onde está escrito, né? Eleven, Let's Guess, The Countries. Os nossos dois personagens ali estão imaginando um determinado lugar e eles fazem, dizem as características desses lugares para que os outros colegas adivinhem que país ou que cidade é essa. Ok? Acompanhe aí. O primeiro coleguinha aqui fala o seguinte, This country is very big and very hot. There are, existem, wonderful beaches and also kangaroos there. De que país eu estou falando? Interessante aqui, moçada, é a palavrinha also. Acompanhe onde ela se encontra, ó. O nosso colega fala, there are, quando ele diz existem, there is, existe. There are, existem, existem wonderful beaches and also kangaroos over there. Kangaroos, ou melhor dizendo, also, é a mesma coisa que o to, que significa também. O to com dois os. Qual a diferença de also, que significa também, para o to, que também significa também? É a seguinte, quando você diz alguma coisa também e esse também está no meio da frase, é dito com also. Quando também está no final da frase, é dito com o to. Example, I, my darling, I love you. Aí outra pessoa fala, I love you too. Eu te amo também. Ou ela poderia dizer, oh darling, I love you. E a outra pessoa fala, I also love you. O que é, eu te amo também. Entenderam a diferença? Also no meio da frase significa também. E o to com dois os no final da frase, onde a gente conhece mais, também significa também. Essa é a diferença de also para to. Duas palavras distintas com o mesmo significado. The, né? O mesmo meaning. Ok. Voltemos aqui então à página. A nossa mocinha do lado, olha a cena que ela está imaginando. Aquele tipo de construção. Ah, aqui tem uma coisa que é linda, que é um ipê roxo. Eu tenho na minha casa um ipê amarelo. Ele está começando a florir. E aqui a gente está vendo ipê roxo. Esse tipo de construção. Esse tipo de árvore. Com aquela montanha lá no fundo. Parece ser um monte Fuji. Que lugar é esse? Olha o que ela fala. People love eating sushi and run fish. As pessoas gostam de comer sushi e run fish. Peixe cru. In this country. Karaoke is very popular there. Karaoke, né? Cantar com a música ao fundo é muito popular nesse país. Que país é esse? Aí eu turn the page. Aí eu verei a página. Página 89. O teacher está mostrando aqui. Agora tem mais três coleguinhas que estão com uma imagem acima. E eles falam sobre isso. Aqui a brincadeira é let's guess the country. Vamos adivinhar o país. Bom, eu até já sei. Vamos ver. O primeiro aqui da esquerda diz assim. This African country is very hot and dry. Dry é seco. The Great Pyramid is located, está localizada there and it is visited by many tourists. Decifra-me ou te devorareis. É o que essa estátua perguntou para o ser humano. E aí o ser humano ficou assim. Se não me engano, dentro da religião, se não me engano, eu não sei quem disse se foi o Maomé ou não. Mas ele chegou de frente da pirâmide e a pirâmide olhou para ele e disse assim. Decifra-me ou te devorareis. Aí ele ficou assustado. Então tá, qual é o que eu tenho que cifrar? Aí a estátua falou para ele. O que é que de dia anda de quatro pés ao entardecer com duas e ao anoitecer com três? Esse é o segredo, o enigma da pirâmide. Você sabia disso? Foi isso que ela perguntou. A resposta, eu dou na nossa live. Seguindo aqui a nossa aula de inglês, então repetindo o que o colega falou sobre esse país africano, ele diz que O nosso colega do meio que tem esse cabelo todo, só porque eu não tenho mais tanto cabelo. É uma inveja boa. Diz ele This country, olha a foto lá em cima. This country has the biggest population in the European Union. European é na Europa. União Europeia. Esse é o maior país da União Europeia? É o que está dizendo aqui. They won. Eles, o pessoal, o people deste país, won, que é o passado de win. Win é vencer. Eles won. Eles venceram. Venceram o quê? They won the soccer world cup in Brazil. In 2014, você que era muito pequenininho, talvez não tinha nem nascido ainda. Ai, que sofrimento que foi. Nos anos 50, ou no ano 50, o Brasil teve a Copa do Mundo aqui no Brasil. E só voltou a ter a Copa do Mundo no Brasil em 2014. E foi um vexame. A gente saiu bem antes do tempo e a gente tomou da Alemanha, que foi a campeã do mundo aqui no Brasil, 7 a 2. Você já deve ter visto falar desse placar. Vergonhoso. Só não foi pior pra gente, porque a Argentina quase foi pra final com a Alemanha. Imagina a gente perder a Copa do Brasil no Brasil, vergonhosamente, de 7 a 2, e a Argentina ainda se consagrar campeã aqui no Brasil. Vamos deixar pra lá esse pensamento. Ainda bem que não foi tão ruim assim. Bom, a última, a nossa querida lourinha ali, ela fala o seguinte. Bogotá, ela já disse o nome da cidade. Bogotá is the capital city of this country. Ah, Bogotá é a capital desse país. People speak Spanish there. Falou um espanhol lá. Corn, milho. Is used in many traditional dishes there. Dishes são pratos. Muito bem. Já introduzimos o assunto. Já verificamos pra onde vai. Não esquecendo que nesse capítulo aqui a gente vai estar dando preferências e também vai estar falando sobre gosto popular. Gosto popular é quando eu digo I like this. Eu gosto disso. I don't like this. I don't like that. I like. You like. He, she, it likes. I don't like. You don't like. He, she, it doesn't like. Right? Sigamos. Página 90. Tem ali a sessão compreensão. Vejamos o que eles querem da gente no exercício. Diz o enunciado. Acompanhe. Complete os nomes dos países descritos nas páginas anteriores. Vamos aos países das páginas anteriores. Depois, relacione-os aos respectivos continentes. Olhe os continentes aqui embaixo. Europa, Ásia, South America, Oceania e África. Aham. Cinco continentes. Só que aqui tem uma coisa relacionando aos continentes, né? South America não é continente. Ele faz parte do continente americano, que é North America, não é? South America, onde está o Brasil. E a América Central. Faz a América inteira, né? Bom, vejamos. Então, do lado direito você tem os lugares. Do lado esquerdo você tem os países. Repare que a letra A tem um A maiúsculo. Ou seja, é a primeira letra desse país. Estão nas páginas anteriores. Então, qual país começa com a letra A? Aí você pega a letra A e coloca do lado direito, onde tem os continentes, aonde está esta cidade em relação ao seu continente. Aham. É em inglês, mas é aula de geografia. A letra B começa o país com a letra J. Então, você tem que pegar a letra J, escrever o nome do resto do país. E a letra B, você, já que depois escreveu o nome do país, vai dizer onde a letra B de Brasil vai em relação ao continente. Is. Isn't it? Fácil, não é? Quinta-feira, quinta-feira, Thursday, a gente corrige a tarde. Exercise number two. Pede o seguinte. Escolha as palavras corretas para completar as frases referentes ao país onde vivemos. Letra A. In Brazil, people like. No Brasil, as pessoas gostam pontinhos, samba e pontinhos, soccer. Cada frase que são três, A, B e C, tem três opções de escolha. Só uma é correta. Vem a frase e vem três opções. Então, nessa letra A, repetindo, está dizendo o seguinte. No Brasil, as pessoas gostam disso, samba e daquilo. Qual é? Talvez tenha um pouquinho de dificuldade em traduzir essas palavrinhas em inglês. Elas não são tão comuns assim no que a gente vem estudando. Mas, está fácil de perceber qual das três aqui vai completar essas duas lacunas. Só uma é correta. Não é? Letra B. Diz o seguinte. There is a variety of pontinhos em Brasil. There is, existe, tem, há. Uma variedade de línguas, comidas ou hurricanes. Hurricanes, if I'm not wrong, significa abalo sísmico. Não sei se é terremoto, tremor de terra, tem a ver. Hurricane. Então, letra B, perceba. Tem uma variedade de línguas, comidas ou hurricanes. Só uma é correta. E a letra C está dizendo, Brasil has 26, o Brasil tem 26 pontinhos, divididos em 5 pontinhos. Opa, está falando de capital, capitais e estados. Então, o Brasil tem 25 o quê? Divididos em 5 o quê? Três opções. Só uma é correta. Understood? Bom, exercício 3, pede aí a página 90, escreva outras duas frases sobre o Brasil. Você pode usar o exemplo do exercício 2, escrever uma coisa bem simples sobre o Brasil, né? Em Brasil as pessoas gostam, não é? Ou, there is, existe, não sei o quê, no Brasil. O Brasil tem, Brasil has. Faça como modelo anterior, mude os termos ali e faça duas frases, conforme estão pedindo aqui, no exercício 3, da página 90. Next page, page 91, está lá, o teacher está mostrando, listen and practice. Esse tipo de orientação a gente já sabe, é para você prestar atenção no que o teacher vai falar agora. E no practice, é você, conforme o teu entendimento, você escreve o que eles estão pedindo abaixo. Right? Vejamos. Assim, ó. I like versus I don't like. Preferências, né? Gostos. Eu gosto, eu não gosto. Aqui está escrito como se fosse eu a pessoa. I like versus I don't like. Se o sujeito fosse he, she, it, haveria uma modificação na escrita. A modificação seria he, she, it, likes, acrescenta, 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 a gente acrescenta um S quando é a terceira pessoa, he, she, it, e quando a pessoa, sendo a terceira pessoa, nega, não é mais I don't like, é he, she, it, doesn't like. Right? Vou ler o texto para você ouvir e você, conforme o que você entender, você faz as opções em relação às figuras que estão abaixo. Pay attention on that. Muito bem, vejamos. Frases para o áudio desta atividade. Hi, I am Anna. I like books, but I don't like magazines. I like swimming, but I don't like tennis. I like parks and museums. I like lions, but I don't like turtles. I like puzzles and video games. I like oranges, but I don't like apples. One more time. Frases para o áudio desta atividade. Hi, I'm Anna. I like books, but I don't like magazines. I like swimming, but I don't like tennis. I like parks and museums. I like lions, but I don't like turtles. I like puzzles and video games. I like oranges, but I don't like apples. O teacher fala às vezes rápido, assim, eu sei que tem uma dificuldade, para quem está iniciando, ainda está meio receoso, mas entenda, é intencional, está certo? O que a gente mais quer, como experiência que o professor aqui está falando, é que você entenda, no sentido de interpretar. Você não precisa, e não é essa a minha intenção, que você preste atenção em cada som do que eu digo, ou em tradução de cada palavra dentro de uma frase. Na realidade, isso é um encaminhamento que não é o melhor, o mais correto. O melhor, o mais correto é que a gente fuja da tal da tradução e que a gente interprete a frase. Quando você interpreta, você ganha liberdade, você aprende melhor, você fica mais confiante. Leve isso como alguma coisa nos teus estudos aí, não só do entendimento da língua inglesa, mas de outras línguas, tá? Procure interpretar mais a situação, perceber as coisas ao redor, ver a entonação do que as pessoas estão falando, antes do que tentar traduzir o que as pessoas estão falando. Right? Right? Muito bem, de acordo com o que você entendeu, do que o teacher spoke, falou, você vai ver ali, ó, livros, estão vendo ali a foto de livros? Yes or no? Magazines, yes or no? Olha lá, esportes que ela está mostrando ali, yes or no? Esse esporte aqui que é natação. Tênis, ela gosta ou não gosta? Yes or no? Assim vai para as outras figuras, nas quais eu falei agora no texto, você está com a aula gravada, pode repetir quantas vezes você quiser. As many times as you wish. E assim a gente termina a página 91. Bom, o que que eu vou, eu vou para a última página agora, a moçada do quinto ano, página 92, rapidinho lá, olha o texto aqui, o título é Exercise. Então, vejamos, pede, acompanhe, marque as respostas correspondentes às suas preferências. Aí vem a perguntinha, do you like books? Yes, I do. Ou, no, I don't. Perceba que a pergunta tem uma palavrinha, pergunta, tem ponto de interrogação no final. No início da pergunta tem uma palavrinha que se chama verbo. Por quê? Por que que é um verbo no início de uma pergunta, professor? Porque para se fazer pergunta no inglês, queridos do quinto ano, já é momento de a gente perceber isso, você tem que usar um verbo. O verbo inicia a question. Como é um verbo que faz a pergunta, se a tua resposta for afirmativa ou negativa, quando você a escrever, você vai utilizar o verbo que inicia a frase. Ele se chama verbo auxiliar e é utilizado porque ele nos auxilia. Auxilia principalmente a fazer pergunta. Então, você pega esse verbo que inicia, perceba lá, olha, tudo é do. Do you, do you, do you, do you, do you. E aí você vai dizer, yes, I do, ou no, I don't. Você usa o auxiliar da pergunta para dar resposta, tanto afirmativa quanto negativa. Opiniões pessoais, não tem certo ou errado aqui nesse exercício. A gente corrige, fala sobre ele na quinta-feira à tarde. O exercício seguinte, aí na mesma página 92, ali o exercise number two, pega o seguinte, responda as perguntas do quadro e depois entreviste três colegas. Ai, 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 essa entrevista é difícil porque é um exercício que a gente gostaria muito de fazer em sala, mas nós não estamos em sala. Então, se assim você o desejar, faça entrevista com a irmã, com o irmão, daddy, mom, você mesmo. Como não tem resposta errada, a gente conversa sobre ele na quinta-feira à tarde, para ver se você entendeu e como é que você fez. Não tem resposta certa ou errada, são opiniões pessoais. Ah, sim, o vocabulário utilizado aqui, né? Ó, do you like? Aí você, learning English, aprender inglês. Você, yes, I do, amigo 1, amigo 2, amigo 3. Quando for no amigo, perceba, o amigo é he ou she. E aí não é mais I like, I don't like. Amigo 1, amigo 2 e amigo 3, se você chegar até lá, se eles responderem que gostam, eles vão dizer, yes, I like. Ou, yes, I do, ou no, I don't, ok? Vocabulário. Learning English, você gosta de aprender inglês? Do you like watching movies? Assistir filmes? Você, like, do you like, você gosta eating healthy food? Comida saudável. Do you like listening to music? Ouvir música. Do you like playing computer games? Yes, I do, no, I don't. Do you like swimming, nadar, natação? Yes, I do, no, I don't. E assim você encerra a página 92. Eu vou deixar, moçada, a página seguinte, a 93, para ver se você entendeu, sem aqui o professor precisar explicar. Se houver tempo na nossa live de quinta-feira, ó, o teacher está mostrando a página, a gente corrige esse exercício aqui, senão a gente faz, tá? O teacher vai deixar isso na mente de vocês para o teu entendimento sozinho sobre o que é que tem que se fazer aqui. Ok? Quinto ano. So, in this time, our time is over. Nosso tempo acabou aqui, nessa nossa record class, aula gravada. E eu espero vocês todos na quinta-feira à tarde. Tuesday, Thursday, Thursday, Thursday afternoon, na nossa live, para corrigir, tirar dúvida, conversar. Vou pedir mais uma vez, acompanhe a aula gravada. Você pode assistir a tantas vezes você queira. As many times as you wish. Para que você chegue na quinta, sem, como alguns alunos ainda praticam isso, não assistiram a aula gravada, estão assistindo a live, e querem que o professor dê resposta para aquilo que ele não viu. Aí fica mais difícil. A dúvida fica maior. Acompanhe as aulas gravadas. Façam ali o que é proposto quanto exercícios. Entendam o exercício. O meu esforço é que vocês entendam o exercício. Façam e a gente corrige na quinta-feira de uma forma mais solta, em que vocês já estão sabendo melhor a matéria. Right, people! Thank you! Kisses and holds for everyone! E a gente se vê on Thursday afternoon. Ok? Bye, bye!